Música Música Somos todos filhos da vida aparelhos com breve orcagem, condicionados de amor, do clima, do calor e do doce pecado, gritos, gemidos, delírios, ações e ações, e consequentes, passem o equilíbrio e tal, um discreto orcagem que venha a ser gente. Ela me grita, eu acredito, ela é fértil, eu sempre espero, ela é, ela é um segredo, ela me venda, eu porto o pé. Somos o que tem garota de silêncio, somos o riso, momento de paixão, somos o apresente do rei e o seu consenso, somos beleza, amor, do coração. Somos o que tem garota de silêncio, somos o riso, momento de paixão, somos o apresente do rei e o seu consenso, somos beleza, amor, do coração. Somos o que tem garota de silêncio, somos o apresente do rei e o seu consenso, somos o apresente do rei e o seu consenso, somos o apresente do rei e o seu consenso. Música 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 Música